Música Estreando aqui na tela da TV Max, Selimar Magazine. Gente, tô boba com o tamanho dessa loja ali enorme. Você viu, é muito grande, tem bastante variedade. Você viu, tem as três sessões. Verdade, feminino, masculino e infantil. A gente tá aqui no feminino pra começar mostrando coisas lindas pra mulherada. Olha quanta coisa linda, Lely. Isso, e tem bastante variedade de cores. Inclusive, a gente tem do tamanho 34 ao 60. Isso é muito legal. Até nos vestidos, viu, gente? Tem até vestido de festa também no tamanho plus size. Ou seja, tem roupa pra toda mulherada, tá? Tudo que tá na moda tem aqui. Olha o cropped que lindo. Agora, claro que os meninos estão esperando. Então vamos lá pro setor masculino. Vem com a gente. Aqui no setor masculino, gente, tem muita coisa, viu? E lembrando pros homens, veste você também até os 60 ali. Tem muita coisa legal em bermuda. Tudo coleção nova, né? Isso, inclusive, você viu, as bermudas estão com cintinho, tem várias cores. A partir de quanto? As bermudas estão a partir de 62,90. Isso, muito bom. E as marcas que a gente tem? A marca é da Pódio, da Ducontra, da Opnus. Legal, gente. Inclusive, as calças também. Nessas marcas também a gente tem até os 60. Isso, da Reg Steel, da Fidelis. A partir de quanto, Li? A partir de 68,90. Gente, você tá vendo que a Selimar Magazine, além de ter um preço maravilhoso, são marcas ótimas. E o setor infantil também tem muita coisa legal. Tudo com coleção nova também, preço bom, né? Isso. Inclusive, se falar que assistiu no TV Max, a gente vai fazer em oito vezes no cartão. Legal! E a vista tem 10% de desconto. Menina, dá pra comprar roupa pra família inteira. Selimar Magazine, passa o endereço daqui pra gente. É Rua Moraes Barros, 1659. Qual que é o telefone? 3434-6252. Selimar Magazine, vem e aproveita.